A galera tem um lugar aqui, só espelho mano, o cara fica doido aqui Se o cara tomou duas cervejas, o cara não sabe nem onde que é a saída, nem a entrada O cara bate a cabeça nesses espelhos tudo aqui O futebol é um esporte extraordinário hein Nossa meu pai Alegria, a comemoração, o abraço, o aperto de mão, o beijo, a felicidade, a tristeza, o choro A alegria na vitória, a tristeza na derrota Essa sala aqui é sensacional, é igual um cinema E os jogadores são seres humanos privilegiados Botar lá dentro daquele tapete verde Fazendo aquele que gosta, aquele que ama, que é jogar futebol E ao mesmo tempo proporcionar pra quem tá nas arquibancadas né Toda a sensação, o sentimento, a alegria, a felicidade Brasil A favela aí galera Esse clipe aqui é show demais Holanda, Austrália Bélgica Bélgica Argentina Inglaterra México México, Nigéria Irã Peru Brasil Islândia Japão Nigéria 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 de novo Marrocos Marrocos, Portugal Islândia As camisas são parecidas Peru Suécia Suíça África do Sul Equador África do Sul África do Sul México Colômbia Colômbia Brasil 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 O que é isso? O que é isso? Valeu galera, um ótimo final de semana, um ótimo sábado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tudo de bom, fica com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, grande beijo, fica com Deus, um abraço, tamo junto! Fala galera, chegamos aí no FIFA Museu aí ó, vamos descer aqui agora. Finalmente rapaziada, chegamos em frente ao FIFA Museu cara, é isso aí. Vamos lá, agora tem que pagar 24 francos suíços para entrar nessa parada aí. Bota aí 25 francos suíços, vezes 5, 125 reais a entrada, hein? Vamos ver se dá para entrar ou como é que é. O que é isso aí? O que é isso aí? Vambora! Vambora! Fazer o tic-tac, hein? Fazer o tic-tac, hein? Fazer o tic-tac, hein? Aqui conta toda a história do futebol, né, galera? Aqui nesse lugar, aqui no mínimo, você tem que pagar a entrada e ficar pelo menos umas 5 horas aí pra poder desfrutar de tudo aí. É muita coisa massa. Futebol é... Olha o telão aí, a molecada no Brasil, batendo futebol, salão na favela. A estrutura aqui é de outro planeta, é extraordinária. Sensacional mesmo. Futebol é... Futebol é... Vamos lá, galera. Vamos explorar esse negócio aí. O vídeo vai ficar grande demais, mas vale a pena, viu? Valeu a pena pagar pra entrar aqui, viu? 24 francos. 125 reais. Valeu a pena. Vou ver se eu encontro aqui minha esposa e meus filhos aqui, porque... Eu fiquei lá fora muito tempo gravando os vídeos lá. Vou fazer um vídeo bem rápido aqui, porque... Vai ter uns espelhos aqui, que... Qualquer coisa... O cara bate a cara aqui... Não me deixes ficar triste, deixa... 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 2023, ó... Já tá aqui, ó... Tá exposta, ó... Nossa Senhora, eu tenho que vir aqui com mais tempo. Eu tenho que vir aqui com muito mais tempo, porque é muita coisa. Não dá pra filmar assim, rápido ou não. O Brasil aí, ó... Em 1950, perdeu o Uruguai dentro do Maracanã. Tem um placar dos jogos aqui, né? Nossa Senhora... É isso aí, galera. Aqui já é o troféu aqui... Da Copa do Mundo Feminina de 2023, né? Essa galeria aqui mostra... Todas as Copas do Mundo, ó... Desde 1930... 1934... 1938... 1950... O Brasil perdeu com o Uruguai no Maracanã aí, ó... Vou fazer uma filmagem bem rápida aí, ó... 58... Que o Brasil ganhou na Suécia... 62... Garricha, galera... Que alga e da Mas agora é 22 milhares de São Paulo... Inglês... Tja que você vai promessa... Não tem tempo. Vamos, são filhos de São Paulo... Não, não tem tempo. 5 milhares de Franca. Então, o Brasil pode participar devidos... coisa de outro mundo, é uma coisa extraordinária, quem vem aqui visitar tem que ficar pelo menos umas 5 horas aqui dentro para poder desfrutar de tudo e muita coisa, muita informação. 1970, Brasil campeão no México, o rei Pelé. Poxa que coisa linda, cara, as camisas das seleções todas aqui expostas, coisa linda, maravilhosa, extraordinária, cara, eu estou sem palavras aqui nesse ambiente, porra, valeu a pena, né, viu, eu estou numa sensação aqui quando o time da gente ganha uma partida jogando bonito, aí você fala assim, dá vontade de pagar um ingresso dobrado, então essa sensação que eu estou tendo aqui agora, dá vontade de pagar o ingresso de novo, entrar, pagar duas vezes e entrar aqui, aqui 94, Brasil campeão contra a Itália nos pênaltis, olha o Romário aí, o baixinho beijando a taça, Bebeto, Mazinho, Ricardo, Rocha, Dunga, Romário, moleque Ronaldo, e por incrível que pareça, é uma coisa curiosa aqui, esses cobai aqui, fizeram um gol contra na Copa, e depois quando ele voltou para Colômbia, mataram ele, e aqui na foto ele está deitado, é não? Parece uma mensagem subliminar, né, a camisa do suíço aqui, ó, chapuissado. Jogava demais. Aqui em 98, naquela Copa inexplicável que o Ronaldo passou mal, até hoje a gente não sabe porquê, parece que foi, está ligado, que é uma jogada manipulação, de resultado, o Brasil, tipo, perderia essa Copa para depois ganhar a próxima, né? Em 2002, né? Na moral mesmo, eu estou aqui nesse museu aqui, mas, rapaziada, é um lugar meio sujo, viu? Apesar de ser bonito demais por causa do futebol e tudo mais, mas todo mundo já sabe aí, um monte de coisa que aconteceu, muitos países favorecidos aí para sediar a Copa do Mundo em troca de dinheiro, né? Eu já estava falando das partes positivas, agora eu já estou falando das partes negativas. Vamos deixar o lado negativo de lado, né? E vamos concentrar só nas coisas boas. Vou mostrar aqui os troféus agora, ó, troféu da Copa do Mundo Sub-20, troféu Sub-20, feminino, troféu Sub-17, Copa do Mundo, troféu Sub-17 das mulheres, troféu da Copa do Mundo de Futsal, troféu da Copa do Mundo de futebol de areia, troféu do campeonato mundial, né? da FIFA, o vencedor da Champions League com o campeão da Libertadores da América Esse aqui é um troféu um campeonato de tipo juvenil sub-17, sub-20 Blue Stars um troféu até meio azulado esse aqui é o troféu da Copa das Confederações aquele campeonato antes da Copa do Mundo o troféu da Copa Árabe as medalhas das Olimpíadas né medalha de prata, medalha de ouro, medalha de bronze vamos filmar lá na frente agora o troféu da Copa do Mundo hein eu acho que não vou encontrar minha mulher e meus filhos aqui não valeu, um abraço, um beijo, estamos juntos misturados o troféu da Copa da Copa do Mundo do original essa aqui já é da Copa de 2026 companies e eu acho que não sei o que é que era né que era quem é que era era Galera, ainda tem mais, meu. Eu pensei que já tinha acabado, mas vamos pra parte de cima. Vou pegar o elevador aqui. Vamos ver, vamos ver o que tem na parte de cima. Valeu, tamo junto. É isso aí. É, eu acho que é aqui, galera. Ficamos aí na parte de cima. Ficamos aí na parte de cima aí. O negócio aqui é show demais, velho. Vou ter que fazer, vou ter que dividir o vídeo aí em duas partes. Caramba, mano. Eu quero ver na hora que eu encontrar a minha mulher e meus filhos aqui, como é que vai ser a reação, hein. Olha lá, olha. Olha aí. Surpresa, hein? Eu fiz de conta que não ia vim, hein. É bonito aí, né? É que é um espetáculo sensacional. Inacreditável esse lugar aqui.